Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do dia E nesse vídeo aqui é um tutorial pra como sair do modo online Em sessão pública, pra ir numa sessão privada sem ter que ir No modo história, pra depois você entrar no GTA Online E numa sessão privada É bem simples Você vai, tipo, você... Sai, Lester Você vai no Start, você vai lá em GTA Online Deixa eu... Caraca, aqui... Aí, ó, deixa eu mostrar aí que eu tô em sessão pública Você vai lá em GTA Online E aí, você vai lá no modo criador Você entra no modo criador, tipo, de boa Aí vai carregar o modo criador E do modo criador vai ser como se você estivesse no modo história Aí você já pode ir pro GTA em sessão privada Tipo, é bem simples E é bem útil, né? Porque economiza tempo Aí aqui você não precisa fazer nada Só é parte Start Vai lá no GTA Online Aí vai lá ir pra uma sessão Do GTA Online E apenas por convite Aí é de boa Você vai e... Cara, é bem simples E salva pra você muito tempo Aí, tipo... Você passa menos estresse Porque uma das coisas que mais me estressava É quando, tipo, eu tinha que ir pra uma sessão privada Aí eu tinha que ir pro modo história E demorava a carregar o modo história Depois eu tinha que ir no online de novo Aí... Eu parei de me estressar com isso Só fazendo isso Então eu achei que era uma boa coisa pra trazer aqui pro canal Pra ver se vocês também se estressam fazendo isso Né? E... E vou falar aqui Eita, crianças! Feche os olhos, crianças! Crianças! Eita, Jesus amado, Family Friendly aí do YouTube Ixi, já era o meu canal E, tipo... É bem simples e... Eu vou trazer outro vídeo hoje E eu acho que o vídeo vai ser de vida real Como é ser um piloto de avião em Los Santos Aí, ó Tô em sessão privada, né? Apenas por convite E é isso, falou!